Essas imagens mostram o complexo resgate dos 13 jovens presos por mais de duas semanas em uma caverna inundada no norte da Tailândia. Este mergulhador, que foi o último a deixar o local, esclarece como foi a perigosa operação. Algumas pessoas disseram à imprensa que os meninos precisaram aprender a mergulhar. Essas crianças não comiam ou dormiam há dias. Onde conseguiriam a energia para treinar? Isso não teria sentido. Apenas precisamos que eles soubessem como respirar e que não entrassem em pânico na água. Só precisamos dar a eles a certeza de que tudo ficaria bem. Os meninos saíram da caverna em Macas, como é possível ver nas imagens divulgadas agora. Alguns deles estavam dormindo, alguns moviam os dedos, meio grogues, mas estavam respirando. Todos foram examinados pelos médicos. Meu trabalho era transferi-los. A operação envolveu centenas de pessoas da Tailândia e de vários países do mundo que se uniram e tiveram sucesso na missão de salvar os jogadores e o treinador do time de futebol juvenil Javali Selvagens. Os 12 meninos e o técnico estão em quarentena no hospital e já receberam a visita de familiares que puderam vê-los através de um vidro. Segundo os médicos, o estado de saúde física e mental do grupo é bom.